Música 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 Existência e lei da lei Comunidade, o que estava no começo Renascimento, quem tem ninguém E quem se atacar de mim O mundo, o mundo Com unidade a força da palavra Que vai a vida ensinou Nosso lema ainda é o amor E a língua é pronto, eu canto na cor A mão que afaga é a matrinha da alegria O mundo vem lá, abre-se a luz A luz da sabedoria Eu vou ser errado Eu trabalho no meu aceito Bota a turma das noventes E mata em redor de feio A igualdade é a justiça A igualdade é a justiça Vamos lá, vamos lá Se extravisou Na resistência que o povo Estou na mesa Afeganizou Se extravisou Pegado na caída Chega 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 A todos nós A só ser poder A sacada missão Aqui na Vale Quando mais tem a missão A nossa gente A língua da vida A briga de a sorte e liberdade E nunca é preservar O que? 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 Cada forte A CIDADE NO BRASIL Clame mais a força da fama Vambora que o cara fica esse novo Nosso lembra-lhe é o amor Minha língua é bando, é branco da dor A toca, a faca, a patria, a casa, a alegria E vai, o futuro é grande E a missão luz, a luz da sabedoria Eu ponho o cerrado, bota quando eu pego a seco Bota todas as correntes, e bate ainda te ver A igualdade é a justiça, a igualdade A igualdade é a justiça, a igualdade é a justiça Afrigalizo, ancestralizou A resistência de um povo de julgamento Afrigalizo, ancestralizou Ele é o meu ombro da enganção Sabe o poder? Dois, ancestralizou Diga-lhe o mundo que se vê E a consciência, a vida, a vida A segunda dor A voz dos heróis E o homem a todos nós Paixão sem fronteira Sacrada em missão A vida é o mundo mais que a missão A nossa gente A minha puta vida Com a brilha direção de liberdade Resultar é preservar Os lados são claros Amor, gente! Não dá pra nascer Essa nova do QG Que acabou a resistência Me lembra, eu A bonidade unida O maluco é o seu amor de verdade Ninguém, ninguém Ninguém só dá pra vir Ninguém, não dá pra nascer Essa nova do QG Que acabou a resistência Me lembra, eu A bonidade unida O maluco é o seu amor de verdade Ninguém, ninguém Ninguém só dá pra vir O mundo Tudo me lembra, eu só dá pra É bom, gente! De Goiás, eu venci o povo Nosso meu país é o amor E a vida é o outro É o outro lado Amor, que a família é o meu É o nosso povo Eu contudo em casa Cada sinal luz A luz, casa, de Goiás O punho cerrado Volta todo o preconceito Volta todas as comentes Viva a lei, cartiveiro A igualdade é a justiça A igualdade A igualdade é a justiça Vamos lá, vamos lá Aficializou, ancestralizou Na resistência de um povo jurídico Aficializou, ancestralizou Aficializou, ancestralizou Só no poder, dois e seis Chega, chega de irmãos e esqueci de ver Todo mundo, todo mundo Minha paciência grita Luka, atestou com o cabelo Sendo a voz dos heróis Que unam a todos nós Paixão sem fronteiras Só grata a missão A vida vale, eu não gosto a missão A nossa gente É o livro da vida Aprendidação de liberdade Vindo a representar E o que? Os braços da humanidade Eu quero de agradecer É só uma batupeja Que acatou a resistência E negarei Com a humanidade Vindo a humanidade Eu quero de agradecer Pela sua amor de verdade Vindo a ninguém Ninguém só dá pra mim Vindo a ninguém Eu quero de agradecer É só uma batupeja Que acatou a resistência E negarei Com a humanidade Pela sua amor de verdade Vindo a ninguém Quem quem é só salta a mim É o mundo É a força da paz Vamos com Deus Vamos com Deus A vida me encerrou Nossa vida é da vida É o amor E a língua é quando É o dedo na dor A mão que afaga é a matri A paz é a alegria É o ponto negativo Abre a luz, a luz passa pelo rei, e o corpo no cerrado, Bota pelo pelo centro, bota a culpa das doentes, E bateu pra dizer, a igualdade é a justiça, A igualdade é a justiça social, A brinca a visão, a sexta missão, A resistência e o povo jurídico, A brinca a visão, a sexta missão. A besta missão, a sexta missão. Eu I atanimar, modelar aededora, A descendência e o povo jurídico, Com licença e o povo jurídico, Com licença e o povo jurídico, A coisas e o povo jurídico, A England e aising que a gente lhe Bartbi. A matéria não namora, I atingirão, Aidedora 1, A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. A nossa gente é vivo da vida, da vida que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. a gente é vivo da vida que soja de liberdade e enforANGEDA, que soja de liberdade e educar e representar a fé, como a gente, da existência e qualidade no final. Ninguém só tá mal de ninguém Nunca me ameaça, nasceu a mama do TG Carga por resistência, me negarei Comunidade, eu adoro esse bem Ninguém só tá mal de ninguém É o mundo, pra melhorar a força da fara Amor e querida, ela vivenciou Isso lembra-lindo, é o amor E é igual quando, pegando na dor A mão que afoga, a batiga, a batalha, a alegria E sai! Comunidade, eu adoro essa luz A luz da sabedoria, eu vou encerrar Eu batendo o meu conselho Eu batendo atrás que eu acredito Viva a eternidade inteiro A igualdade é a justiça A igualdade é a justiça social Africalizou, ancestralizou Na resistência que o povo juramento Africalizou, ancestralizou Negar o lado a errar do sentimento Só que o poder do exército Chegou! Eu quero ouvir todo mundo, eu quero ouvir todo mundo O que é essa vida? Cricar! Ação do mundo Pá! Chame a nós De tantos heróis Que o homem é a todos nós Paixão sem poder Oh! A vida morreu! Boa demais, Gabi são! A nossa cliente Amigo da vida Aprender direções de liberdade Eu quero dar renascer, essa alma batuqueja, que agrava a resistência, e derrarei comunidade. O valor meu desse homem, renasceu a morte, ninguém, ninguém, só tanta de ninguém. Eu quero dar renascer, essa alma batuqueja, que agrava a resistência, e derrarei comunidade. Eu quero dar renascer, essa alma batuqueja, que agrava a resistência, e derrarei comunidade. A luz da sabedoria Porto e o cerrado Bota toda o meu exemplo Conta todas as correntes Que não tem prativeiro A igualdade é a justiça A igualdade Tem a justiça só se eu Afritalizou Se extralizou Na vez em terça de um povo O juramento africanizou Se extralizou Se você não está errando És o sentimento Só no poder Dosa Chega E é você essa vida Vida Somos a voz De tantos heróis Que olha a todos nós A sua sem fronteira Sagrada missão A vida vale Quando mostra a missão A nossa gente A língua da vida A brilha de uma sorte E a liberdade Que é o lugar É a pé É a preservação É agora Vamos para cima Vamos para cima Que coisa linda 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 Que coisa linda